O acesso à água limpa não é uma ideia utópica. Temos suficiente água doce no planeta para alcançá-la. No entanto, a seca, a poluição e a eliminação de resíduos provocam que a metade da população mundial ainda sofra à escassez de água potável. 663 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável. Esta mudança está em nossas mãos. Por sua parte, a energia sustentável é uma oportunidade que transforma vidas, economias e, consequentemente, o planeta. Os grandes desafios e oportunidades que enfrentamos têm como pilar central a energia. Mas uma de cada cinco pessoas ainda não têm acesso. Queremos evitar que, no ano 2050, uma de cada quatro pessoas ainda viva sem acesso à água potável e assegurar sua disponibilidade e gestão segura. Queremos fornecer serviços modernos de energia em todos os países em desenvolvimento, duplicando a taxa global de eficiência energética. É possível conseguir, mas sem você vai continuar sendo um sonho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL